Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Flarriate. Então se você é novo aqui pela primeira vez, peço a vocês que nos ajude deixando seu like, se inscreva no nosso canal e também ative o sininho das notificações, que assim você irá nos ajudar a trazer conteúdo diário para vocês sobre o time mais amado do Brasil, Flamengo. Galera, esse corte que nós estamos trazendo aqui é do canal da Jovem Pan Esportes. Queria deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da Jovem Pan. Agora vamos direto aqui para o vídeo. A torcida do Flamengo, uma multidão como sempre faz, acompanhando o ônibus do Flamengo até o aeroporto, uma multidão, um mar de rubro-negros aí empurrando o Flamengo, né Vanderlei Noguinho? Um mar rubro-negro empurrando o Flamengo rumo ao aeroporto. Do palzinho no ano passado. Do Flamengo Flamengo, toda a torcida foi junto. Eu fiz a cobertura lá no ano passado. Só estou lembrando, igual no ano passado, não é? É, o Vampeta... Vamos lá. O Diego ainda pegou aqui. O Vampeta já postou. Quer postar também, já que você está fazendo nada? Eu só dei uma informação. Foi a mesma coisa que no ano passado, não foi? Foi? É isso. Só porque você está com os bancos, não é tão fácil. Eu só dei uma informação, foi igual no ano passado. Foi a mesma coisa em 2019 também. Isso, não. Em 2019 também teve a mesma coisa. Ou seja, quando foi um monte de gente, ganhou. Quando foi um monte de gente, perdeu. Foi um monte de gente, não faz fala nem fú. Se jogava, ganhava. Se não jogava, não vai. Isso é tudo blá, blá, blá. É tudo conversa agora. Eu sempre discordo das idiotices do Flávio Prado. Não é possível que ele fale que uma multidão empurrando o time em volta do ônibus não contagia uma pessoa. Acho que o Andréas Pereira estava dormindo. Olha aí, ó. Viu, Andréas Pereira? Olha aí, ó. O Andréas Pereira estava dormindo na hora que a multidão estava empurrando. Não deu pra nada. Nada, nada. Eu não acredito que eles eram igual de rodar em cima do fogo. Vamos morrer, não é risar o time. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha aí, gente em cima do ônibus. Olha aí, irmão, parece... Sabe o que parece isso aí? Parece o Lisca doido no América. Olha aí, ó. Vai dizer que vocês acham que isso aí não contagia jogador. O Andréas Pereira, ano passado, era o contágio em pessoas. Eu não estou falando. Eu não estou falando que isso aí... Eu não estou falando... Eu não estou falando que isso aí vai decidir jogo. Isso não vai decidir... O Dieguinha estava... Então, é... O que é que for? Ela é cascata, pô. Vai balé. Não. Você me contou que o Dieguinha... As mãos me contam o que está acontecendo. E você me contou tudo isso pra ele. Ele se emocionou. E o Dieguinha está acontecendo. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí, Sandro. Olha aí. Estou arrepiado. Nossa, meu... Arrepiado, cara. Estou arrepiado. Pessoal de São Paulo, quando foi decidir a Sul-Americana... É, foi. Nossa. Teve o Aero e o São Paulo. Vocês vão hoje? Alô? Oi. Oi, Andréas. Tudo bem? É o Andréas Pereira. Eu mando as imagens pra você. Pode deixar. Tá bonito. Igual ano passado, é. Tá bom. Que loucura. Ele virou um ator, gente. Ele tem curso de ator. Tem curso. Tem curso de ator. O curso foi pra essa bosta que eu vi aqui? Não. Não é possível. Que isso? Não é possível... Não. Não é possível que ele fez curso de ator pra fazer essa bosta que eu vi aqui. Não, não. Eu não fiz curso de ator. Aí não. Aí não é possível. Eu fiz um curso de ator, mas foi com a mãe de uns caras. Não. Dona Rosana. Mas não. Você respeita a Dona Rosana. Eu não falei não sei o nome de ninguém. Você não vai falar a Dona Rosana. Você não vai falar a Dona Rosana. Você respeite Dona Rosana. De cinema aí. Que, por sinal, é uma belíssima de uma atriz. Tá? Mentira. Não é atriz nada. Mas pelo amor de Deus. Pra segurar o filho. Aí faltam... O que que foi? Aguentar o filho tem que ser uma atriz. Tem que ser uma atriz. Eu tô aqui até meio emocionado dele ter atacado minha mãe. Foi o curso de ator de cinema. Eu não falei pra ninguém. Eu não falei nada. Eu falei umas mães, velho. A professora tinha filho. Primeiro, a sua encenação foi horrorosa atendendo o telefonezinho do Andrés Pereira. O Andrés Pereira era ele, mas eu vou mandar a imagem pra ele de qualquer forma. Tá bom. Pra ver que emociona. Segundo, você jura que o senhor é capaz de dizer, seja qual for o time, que não arrepia um jogador isso aí. É bom. Você tá dentro de um ônibus, tá? Uma multidão em volta do ônibus gritando o seu nome, falando, vamos, vamos. Isso não te motiva? É bom. É verdade. Eu sou jogador do Flamengo, vou jogar uma final de Libertadores, eu preciso de um bando de malucos gritando lá atrás? Não. Eu já tô motivado. Isso aí parece quando o Filipão foi pro Chelsea, que ele queria motivar os caras, aí o John Terry falou pra ele, professor, a gente é motivado toda semana, que a gente recebe por semana uma baita nota e a gente ganha por título, tem premiação. Precisa motivar. É melhor do que ser xingado. Não, eu tenho que analisar friamente. É melhor do que ser xingado. Mas não muda nada. Não. Vai ganhar e vai perder. O Atlético Paranense também deve ter negro gritando lá e volta e não vai mudar nada. É bacana. Não faz mal. Não, eu só queria saber por que os caras faltaram no trabalho hoje também, né? Ó, o Thiago Maia postou isso aí, ó. Olha aí, ó. E ele ainda deixa claro, isso é Flamengo. É. Ele deixa claro, isso é Flamengo. Claro. Pelo menos ele viu as bandeiras que estavam lá fora. Ele não ia por isso, isso é Botafogo, isso é Fluminense. Ele viu a bandeira lá, isso é Flamengo. Vamos mudar nada. Muda nada. Não vai ganhar nem perder por causa disso. Nada. Vamos mudar nada. Eu concordo que não vai ganhar nem perder por causa disso. Então é frufo. Mas o jogador bota, pô, vou ter que dar tudo. Os caras estão aqui também. E você acha que antes disso eles não iam fazer isso? Ah, mas eu acho que muda. A bala, a bala que os caras recebem, o prestígio que dá, o dinheiro que eles vão receber, eles precisam de grito. Eu acho que muda. Ó, eu vou te dar um exemplo. Então a torcida do Atlético... Eu tava pensando aqui no Vidal, que jogou em Barcelona, em Milão, em Bayern de Bolívar. Isso aí ele não viveu lá. Copa do Mundo, não. Isso ele não viveu lá. Não, não. Pronto, você pegou um exemplo bom. Ele jogou no Bayern de Munique. Quando eles ganharam a Copa América no Chile. Isso o Vidal não viveu. Quando eles ganharam a Copa América no Chile. No Chile. Quase mataram os caras de tanto pular, jogar pra cima e tal. E não ganharam por causa disso. Ó, eu vou te dar um exemplo clássico. Olha, se a torcida ganhar tesouro, a China era campeã do mundo todo ano. Ele não ganha nada. Tem torcida pra ganhar. China, Paquistão, Índia, não ganha nada. Já pedindo até divisão de câmera com o Vanderlei. Eu vou dar um exemplo bem claro. Um exemplo claro aqui que o Vanderlei vai gostar. Eu na noite. Eu na noite. Eu já sabia que eu ia ganhar. Eu já sabia que eu ia ganhar. Eu já sabia. Eu chegava lá, o gol mais bonito vai ser o meu. Claro, sempre. Só que quando tinha ali os amigos, caraca, olha ali ó. Olha aquela ali, aquela ali, só você. Eu ficava inflado. Entendeu? Entendeu? E tomava a bola nas costas. Aí eu ia com mais vontade. Mas se os amigos não dessem o ar, você... Eu ganhava de qualquer jeito. Então. É isso. Estamos falando a mesma coisa. Mas motiva mais. Estão falando a mesma coisa. Motiva mais. Motiva mais. Motiva mais. Não é, Vanderlei Nogueira? Não, senhor. Motivou. É claro que... Eu só tô tentando entender o Andrés Pereira. Ele ligou aqui, pediu pra eu mandar um vídeo pra ele. Ó, a gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Galera, ficamos por aqui e esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal Mundo Fly 8. Confesso a vocês que já deixem aquele like, se inscrevam no nosso canal e também compartilhem nossos vídeos com seus amigos. Queria deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da Jovem Pan Esporte. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.